E aí rapaziada, beleza? Aqui é o seu FakeBom. Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês um vídeo um pouco diferente, que eu vou tá fazendo aí uma tier list dos servidores brasileiros de PvP abertos, beleza? Então, são só servidores que ainda tão on, alguns deles tão em manutenção, mas não tão fechados em si, beleza? E é por isso que tá faltando alguns servidores aqui, tipo Pandora, Battle e esses servidores mais nostálgicos. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma parte 2, mas hoje é só de servidores abertos e inclusive provavelmente eu devo ter esquecido 1, 2, 3 servidores aí. Então já comenta aí qual servidor que eu não coloquei, pra eu já saber, beleza? Sem mais enrolação, deixa o seu like e bora começar o vídeo. Bom, o mais votado aí de todos, eu acho, o que mais apareceu e também o que tinha mais like era o Hilux, então já vou rankear ele aqui. E pra quem não sabe, o Hilux é um servidor pirata aí, muito, muito bom de minigame. O cara tem um ping excelente, a staff também dos caras é muito boa, tem uma comunidade bem legal lá. E é por isso que eles merecem pra mim aí o ranke A, não merece um S, mas sim o A. Ah, eu acho que eles tem bastante potencial de crescer e chegar no ranke S, mas atualmente eles não tem nada tão diferente de nenhum outro servidor ou algo tão especial que deixaria eles no S, beleza? Ah, próximo servidor aqui, vou já pegar pra dar uma balanceada, é o Stardix, que é um servidor também de minigame, também pirata e também com ping brasileiro, eu acho. Ah, só que ele totalmente ao contrário do Hilux, pra mim não é um servidor que eu gosto de jogar. Eu tentei jogar lá algumas vezes e eu não gostei tanto, eu senti que é um servidor meio MC central, digamos assim, que mantém os itens e o estilo de jogo meio antigo, meio old, né? Sei lá, é legal, mas eu não gosto mais tanto desses minigames raiz. Eu gosto que, por exemplo, hoje em dia os Skywars sejam com armadura de iron, eu gosto dos baús com bastante projétil, então, sei lá. E eu também tive uma péssima experiência com a Steph, então é meio difícil eu dar uma nota boa pro Stardix. Eu não sei se foi só comigo que eu tive esses problemas, comentem aí quem joga. Eu realmente não conheço o servidor, mas não tenho nada contra eles, só realmente não gosto muito porque eu não conheço. Vamos lá então pro próximo agora, é o PvP League, que é um servidor de pote aí, brasileiro também, que eu não gosto muito, pra ser sincero, é o servidor de pote que eu menos gosto do Brasil. Eu até prefiro jogar em servidor EU, por exemplo, Lunar ou Mineman EU, do que jogar no PvP League, realmente não é um servidor que eu goste. Então, vou deixar eles aqui na D, beleza? E eu sei que tem algumas tretas aí também relacionadas a Steph e tudo mais, mas nem vou falar sobre isso. Bom, agora eu vou colocar aí os grandes do HG, o YOLO e o Flame. E aqui eu sei que vai dar treta porque eu sei que tem gente que prefere o Flame, eu sei que tem gente que prefere o YOLO. E a galera vai ficar, eu acho, meio triste pelo que eu vou falar, mas eu tenho a minha justificativa e eu vou explicar pra vocês. Então é o seguinte, eu gostei de jogar bastante no Flame, é um servidor bom, mas não é um servidor que tenha algo tão incrível, não me impressionou em nada. Só é um servidor bom, tem um ping legal, uma Steph ok, e tá lá, tá ligado? É média, é o 7, digamos assim. E o YOLO, eu vou rankear ele, infelizmente, mais baixo que o Flame. Mas eu tenho a minha justificativa, quando eu joguei lá o servidor não tava pronto, tá? Inclusive eu cheguei a falar pros donos que tava muito estranho, que eu não tinha gostado. E eles falaram que eles estavam arrumando na época, eu não sei hoje em dia como que tá lá, porque eu não joguei mais. Mas eu vou rankear pela minha experiência que eu tive, então vou deixar aqui no Rank C. Se vocês acham que não, se vocês acham que é o contrário, comentem aí que eu posso testar de novo o YOLO. Porque pra mim eu ainda tenho essa lembrança de um Kino Akeback meio estranho, de um PVP que não contava direito os hits. Mas eu sei que eles estavam arrumando, tá galera? Eu sei que provavelmente não é assim hoje em dia. Bom, agora o top dos minigames e também já pra não ficar sozinho aqui o nosso Rank S. Vou colocar o famoso MushMC, que você, gostando ou não, é o maior servidor do Brasil. E tipo, mano, eu já reclamei muito do Mush, já falei muito da Steph deles, de várias coisas. Mas não dá pra reclamar do que não existe, ping deles é muito bom, raramente tem algum problema de lag. Steph também, eles estão melhorando muito nisso, porque pra quem não viu aí um dos meus últimos vídeos, tem uma boa prova disso. Que eu reporto dois caras por time, coisa boba, tá ligado? No Bad Wars, e mano, tipo, dá 30 segundos, os dois estão banidos já. Então realmente eles estão melhorando a Steph, o ping deles é muito bom, a jogabilidade deles é excelente, não tem nem o que falar. Tipo, pra mim é o melhor PVP entre o Mush, o Flame e o YOLO, é o do Mush. Então a 1v1 deles ainda continua sendo superior pra mim. E é por isso que eu deixo aqui no Rank S. A minha única crítica ainda, a Steph, é que moderem mais o Duels, mano. Sério, tipo, é o modo de jogo que é o mais difícil de você reportar alguém. Porque, por exemplo, numa partida de Bad Wars, você pode reportar, o cara do lado pode reportar, um terceiro, um quarto, o cara podem reportar. No 1v1 não, você é a única pessoa que vai ver o cara cheatando e usando hack. Então é só ser report que conta, e os caras tem que ficar ligado em report de duel, velho. Muita gente do duel só ativa pra uma ou duas partidas e já desliga, e a galera do Mush perde esses banimentos por preguiça ou por falta de Steph, não sei. Mas, fica aí, eu acho que eles deveriam dar mais atenção ao Duels, beleza? Bom, próximos servidores aí de minigame é uma batalha meio complicada pra mim, porque eu já fui dono tanto do Red Legit quanto do Red Dark, então é meio difícil pra mim ranquear eles. E eu acho que eu vou acabar colocando os dois no B, porque os dois também são servidores muito bons, não tem nada tão absurdamente impressionante. Tirando o Red Dark, que tem uns eventos bem maneiros, é, não tem como, velho. Desculpa a Red Legit, eu amei ficar na Steph deles, mas o Red Dark com esse sistema de eventos tem uma boa diferença, porque isso movimenta muito mais o servidor, cria uma comunidade em volta dos eventos do servidor. Então, Red Dark pra mim vai ficar na A e o Red Legit na B, beleza? Bom, vou colocar uma companhia ali pro Mush no Rank S, que é o Redstone. Eu não sou de jogar Survival, nem Factions, nem Rank Up, nem nada do tipo, mas sério, o servidor dos caras é muito, muito bom. É o melhor Rank Up que eu já joguei aí dos últimos tempos. Inclusive, cheguei a criar clã lá e jogar em live por vários e vários dias. E é sério, o Steph dos caras é bom, o ping deles é bom, é tudo bem gostosinho de jogar. Tem uns sistemas muito, muito diferenciados e legal. Então, sei lá, pra mim é um dos melhores servidores brasileiros, é o Redstone, beleza? Bom, agora pro próximo servidor eu vou ter que criar um ranking novo aqui na nossa lista, então eu preciso de um minuto. Ok, deixa eu já ajeitar aqui. Beleza. Mano, não preciso nem falar, né, do Red Sky, véi. É hack, é falta de Steph, é sem anti-cheat, é lag, é tudo de errado, tem que tá tudo de errado. É Pay to Win, eu não sei mais se é Pay to Win, mas era, pelo menos. Esse daqui eu não vou nem rankear, nem merece ser rankeado, vai. Bom, e outro servidor que também eu tenho problema aí é o Logic. Eu, na verdade, não tinha problema com eles há uns tempos atrás. Um dos donos me chamou pra gravar um vídeo abusando lá, eu falei, ok, vou gravar. E eu destruí o servidor dos caras, tá ligado? Mas porque o dono permitiu. Tipo, isso já faz muito, muito tempo. E recentemente eu tomei ban do Logic, simplesmente por Griffin. Eu não entendi, eu acho que é, na real, uma treta mais pessoal do que por causa desse vídeo em si. Porque não faz sentido, o dono me chamou pra gravar esse vídeo, e aí os admins me baniram por causa do mesmo vídeo. Então, sei lá, eu acho que é alguma treta pessoal que algum dos caras ali tem comigo, e aí eu tô banido em todos os IPs dele. Então, vai ficar no rank D pra mim, beleza? Bom, agora temos três servidores de pote, o Code, o Mine Man e o Pote PvP. Três servidores muito bons aí, mas vou ter que acabar deixando o Code aí no rank C. Não sou tão familiarizado em jogar lá, não gosto tanto. Eu sei que tem alguns problemas de staff também no Code, então, é igual PvP League. Pra mim, o Code é parecido com o PvP League, em questão de jogabilidade e tal, e também, infelizmente, em questão de staff. Já vi bastante gente falando mal, e não gosto muito do Code. Bom, e agora os dois últimos servidores aí são servidores de pote, e é o potpvp.com.br e o Mine Man na Proxy SA, né, da América do Sul. E os dois servidores são muito bons, eu gosto bastante dos dois, só que eu acho que eu prefiro um pouco mais o potpvp. Vou deixar o Mine Man aqui no A, e vou deixar o potpvp também no A, mas se fosse pra escolher, eu preferiria, acho que o pot. Eu sinto que a jogabilidade deles é melhor pra brasileiro, e eu sinto que faz muita diferença o servidor ser brasileiro e não ter um IP brasileiro. E, enfim, eu prefiro o potpvp por causa disso, porque é um servidor realmente feito por brasileiros, e totalmente brasileiro. E acaba sendo melhor pra gente, né. Enfim, minha tier list é essa, espero que vocês tenham gostado, eu não sei aí se ficou muito boa. Comentem aqui o que vocês acharam, comenta se vocês fariam diferente essa tier list. E é isso, deixa o seu like, valeu, falou, até o próximo vídeo e tchau.